Essa é a letra mais difícil do mundo Fazendo o barabere Assim ó Barabarabara Berê 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 Barabarabara Berê 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 Barabarabara Berê 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 Beralex Ferraris Fazendo o barabere Quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim ó Barabarabara Barabarabara Só vocês vai Barabarabara 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 Barabara 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 E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Barabarabara Bera 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 Assim ó 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 Assim ó